Você que tá chegando agora aqui no Cidade Alerta, quer ver? Cadê a loira? Põe no ar a loira. Moça bonita. Olha, Percival, que moça bonita. Muito bonita. Gostei do vestido estampado. De tudo você gostou do vestido? É, me chamou a atenção. Tem mais foto dela aí ou não? Tem mais foto da loira bonita aí? Aí, Percy. Ela é bonita com qualquer roupa. Bonita a moça, né? É linda, viu? Linda, linda. Olha só. Será que é modelo, Percival? Olha que anatomia. É, Percival. Que anatomia. Bonita a moça, né? Espetacular. É. Mas é difícil namorar moça bonita assim, né? Dá muito trabalho. Depende, né? Se tiver uma boa conversa, pode ser, né? É. Dizem que namorar mulher bonita é um problema, porque daí você vê homem pelado quando você chega mais cedo em casa. É um risco. Mas essa mulher, essa mulher não se engane. Essa mulher não se engane. Ela se chama loira ostentação. Ela foi presa pela polícia. Não se engane, não. Essa mulher que você está vendo agora em todo o Brasil se chama Lúbia. Lúbia recebia dinheiro do Bolsa Família, mas na internet, olha, é fotinho com vestido de marca em festa, viagem, todo o dinheiro do crime era utilizado para suas benesses e para custear o seu luxo. O luxo todo revelado na internet, mas a máscara vai cair. Vem para mim, por favor. A polícia do Mato Grosso do Sul descobre que todo o luxo pago com dinheiro era roubado de agências bancárias. Além desta mulher, tem a imagem do momento que pega a quadrilha toda da Lúbia? Eu vou mostrar já já. Aí, olha os comp... Aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aí. Duas mulheres ali no meio. Aquela loira é a Lúbia ou Anderson? Parece ser a Lúbia ali, né? Tudo na cadeia. Tudo fazia parte dessa quadrilha da tal da loira perigosa. Eles estão ligados a pelo menos... Como é que vai imaginar que uma moça dessa pode se beneficiar com dinheiro de dez assaltos? Dez assaltos a um banco? Um prejuízo que, segundo estão me contando, pode chegar? Sabe quanto? Sabe quanto, papai? Estou decepcionado. Sabe quanto? Cinco milhões. Cinco milhões de reais. Me dá imagem da ação da polícia tentando pegar a loira do mal. Abre o áudio pro povo. Você vai vendo o momento? Olha, a polícia, a polícia bem armada, vai tentando capturar a quadrilha da loira ostentação. É bonita, mas quem disse que mulher bonita não pode ser bandida? Claro que pode. A história é essa aqui. Não tem mulher feia, não tem... Aliás, não tem mulher feia. O que é? É questão de gosto, mas eu estou decepcionado. Eu não poderia imaginar isso. Aí, já está sendo pego um dos integrantes da quadrilha. Tem outros dez. Eles atacavam bancos em Mato Grosso, no Mato Grosso, em Rondônia, no estado de Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Vem pra mim, por favor. Só que a menina era esperta. Ah, ela dentro da quadrilha dela? Ela queria gente que pudesse dar uma sensação de segurança. Por quê? Pra se mostrar dessa maneira, olha outra imagem do povo chegando na delegacia. Aí, o que que Lúbia fez? Lúbia teria dentro da quadrilha dela um policial militar. Esse policial militar passaria informações privilegiadas pros bandidos em uma dessas ações. Põe no ar a reportagem. A jovem loira bonita e que gosta de se exibir na internet agora volta para a prisão. Lúbia Gorgeti levava uma vida de curtição. Tardes na praia, baladas com amigos, roupas da moda. Mas a loira ostentação é acusada de bancar essa vida de luxo com o dinheiro do crime. Segundo a polícia do Mato Grosso, Lúbia faz parte de uma quadrilha que assaltou pelo menos dez agências bancárias no estado. Um prejuízo que pode chegar a cinco milhões de reais. Ela foi presa, mas conseguiu o direito de cumprir prisão domiciliar por ter duas filhas pequenas que dependeriam dela. Só que a justiça descobriu que ela não tem a guarda de uma das filhas e que a outra não mora com ela. Agora, a loira ostentação foi pra trás das grades pela segunda vez. A polícia começou a investigar a quadrilha depois que os suspeitos começaram a divulgar uma vida de luxo nas redes sociais. Nenhum deles tinha uma fonte de renda que pudesse bancar as viagens por praias de todo o Brasil. Carros importados, passeios de lanchas e camarotes em baladas caras. Lúbia, por exemplo, recebia 163 reais por mês do Bolsa Família. Dados do Portal da Transparência do Governo Federal apontam que nos últimos dois anos ela recebeu 3.600 reais. Mas não foi com essa ajuda do Governo Federal que a loira ostentação sustentava a vida de luxo. Lúbia seria namorada de um dos assaltantes. A vida de luxo era financiada com o dinheiro dos crimes. Carros importados, avaliados em mais de 200 mil reais. festas de camarote e passeios de lancha. Tudo pago com o dinheiro roubado de agências bancárias. Nestas imagens, a polícia aparece chegando na casa de um dos criminosos, Cleiton Arruda. A casa é cercada. Os policiais entram e vão direto para a porta dos fundos. A porta é arrombada e o suspeito preso. Para a investigação, quem comandava as ações era o Gilberto, de 35 anos, que se auto-intitula showman. Outro possível chefe do bando é o Marcos, 32 anos, conhecido como Pato. O criminoso já responde por crimes de estelionatos, ameaças, calúnia, lesão corporal, desobediência e perturbação da tranquilidade. A quadrilha tem pelo menos 17 integrantes. 15 deles estão presos e já viraram réus. Esta foto mostra a última tentativa de assalto do bando. Foi a uma agência enxapada dos Guimarães, a 65 quilômetros de Cuiabá. Os bandidos quebraram uma das paredes do banco e tentaram ter acesso ao cofre. A organização criminosa, alvo da Operação Luxos, invadiu agências bancárias no Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os criminosos presos está um policial militar que passava informações privilegiadas em um assalto que aconteceu no banco em Poconé. O modo de operar dessa organização criminosa era quebrar a parede do banco, ter acesso ao banco, instalar um dispositivo no interior da agência que desligava todas as câmaras de segurança e o alarme da agência. Isso permitia que eles ficassem por várias horas dentro da agência e tinham acesso ao cofre da agência. É, minha querida Lúbia, a casa caiu, Percy? A casa desabou. Quer consolar ela? Percival. Ô, Percival, tua esposa não assistiu Cidade Alerta, não? Não, não é possível. Não, mas eu falei, eu estou decepcionado, desiludido. Não esperava uma coisa dessa loira aí. Me decepcionou. Percival.